Alô, vamos dar aquela calibrada muito marota aqui no áudio pra ele ficar no grau. O PT tá com um clima de já ganhou, e isso é bom. O quê? Como? É bom porque quanto mais eles superestimarem, quanto mais eles vierem de salto alto pras eleições, maior o número de erros e maior a metragem da corda que eles dão pra se enforcar. Dessa vez, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês sobre um plano econômico que tá sendo discutido na fundação do PT, a Perseu Abramo, e que, assim, é basicamente uma repetição do que a gente viu, principalmente no segundo mandato do governo Dilma, e é uma fórmula de fracasso, e é uma fórmula de aumento de miséria, de aumento de desigualdade, de destruição econômica do nosso país. A gente vai falar sobre esse plano, assim, bizarro, é pior do que a gente imaginava o que o PT planeja pra nossa economia. Logo depois, claro, que você formular aquela nova matriz macroeconômica no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar que já tá havendo o Manual de Debate Político, você que quiser comprar, o link tá na descrição. E também as matrículas, pré-matrículas, aliás, pra Academia MBL já estão abertas, o link você também encontra na descrição. Vamos lá. Primeiro ponto colocado por um programa que, entre outras pessoas, é assinado por José Genuíno, né, aquele do Mensalão, e Rui Falcão, ex-presidente do PT, é a decretação de um estado de emergência. Mas por que a decretação de estado de emergência? Quando o presidente da república decreta estado de emergência, ele fica desobrigado, né, a cumprir as legislações fiscais do país. Então a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, que diz que sempre que você for criar uma nova despesa, você precisa ou cortar um gasto ou apresentar uma fonte de receita. O governo não precisa mais cumprir isso. A regra de ouro, regra de ouro que impede, né, uma regra constitucional que impede que o governo pague despesas do dia a dia, pague despesas correntes como salário ou previdência com empréstimos, né, também, justamente pra preservar, né, o dinheiro, o país, pras próximas gerações. A gente não pode passar no cheque especial, deixar pras próximas gerações pagarem um benefício pra gente ter agora. Justamente esse é o princípio da regra de ouro. O governo também não precisaria cumprir nenhuma teto de gastos, nenhuma legislação, né, fiscal, como porque é uma medida pensada pra momentos de calamidade pública, né, Bom, o Brasil tá enfrentando uma guerra, né, bom, de fato não tem como a gente ficar pensando em responsabilidade fiscal no meio de uma guerra. Tá passando por, é, uma pandemia, né, aí precisa afrouxar também a legislação fiscal no momento de pandemia. Agora, o que o PT quer fazer é inaugurar, né, o que eles estão chamando de quarentena fiscal, que é basicamente um período que o país não tá passando por uma emergência, o país não tá passando por uma guerra, por uma calamidade pública, não tá tendo tornados no país inteiro. Não, tem um governo, não tá acontecendo nada, mas o governo tá desobrigado a cumprir a legislação fiscal do país. É basicamente isso que eles têm defendido por um primeiro ano de governo Lula. Agora, você imagina a insegurança causada, quem é que vai querer... A minha periqueta... What? What the fuck? Quem é que vai querer colocar dinheiro num país que um presidente simplesmente decreta um estado de emergência do nada, sem que nenhuma emergência esteja acontecendo, só pra ele próprio descumprir as regras, descumprir as leis do seu próprio país. Outro ponto, né, que tem sido colocado nesse programa do PT é a recuperação da capacidade de investimento do BNDES. O BNDES, vamos lembrar, financiou tantas obras em ditaduras ao redor do mundo a fundo perdido. Agora a gente teve a notícia de que o Lula aceitou charuto como garantia pro empréstimo bilionário feito a Cuba pra fazer o Porto de Mariel. Com a infraestrutura do Brasil ainda precisando de tanto investimento, ainda precisando de tantos ajustes, o BNDES foi utilizado pra isso e pra beneficiar também grandes empresários amigos do governo. Vamos lembrar, o número da gestão petista do BNDES, 53% dos recursos do BNDES durante os governos petistas foram pra 1% dos empresários, pra 1% dos empreendedores do nosso país e justamente quem já tinha grandes empresas e coincidentemente boa parte dessas empresas envolvidas na Operação Lava Jato, a Odebrecht recebeu, a OAS recebeu, várias outras empreiteiras receberam esses recursos de um banco que inicialmente tinha sido pensado justamente pra beneficiar quem não teria acesso normalmente a crédito, que não é o caso dessas grandes empresas. Então, o que o PT quer fazer é retomar aquela política de beneficiar os amigos do Presidente da República, de beneficiar aqueles empresários que têm poder de lobby, de beneficiar aqueles empresários que financiam campanhas petistas, que financiam os esquemas de corrupção do governo. Retomar também investimentos nas estatais, o que significa mais cabide de emprego. Vamos lembrar da gestão do PT nas estatais, o que fizeram com o fundo de pensão dos Correios, assaltaram a aposentadoria dos trabalhadores dos Correios. Na Petrobras nem se fala o cartel das empreiteiras feita com superfaturamento de navio-sonda, com superfaturamento na compra de refinaria, bom, refinaria de Passadina, conhecida lá como a Ruivinha, justamente pelo excesso de ferrugem. Então, basicamente tudo que levou ao desastre econômico do segundo mandato do governo Dilma, e mesmo também boa parte do seu primeiro mandato, eles estão querendo retomar, e retomar com mais força ainda, o imposto emergencial sob grandes fortunas, lucros e dividendos, ou seja, no momento em que o país passa por uma das mais profundas crises, o que vamos fazer? Passar mais tributação. E uma tributação que já deu errado na Europa inteira. Todo país que implementou imposto sobre grandes fortunas viu o óbvio acontecer. Quem tem grande fortuna simplesmente ou passa de declarar em outro país, muda seu domicílio, às vezes continua morando no mesmo país, mas declara seu patrimônio em outro país, tira seus investimentos daquele país, enfim. Ou então repassa aquela tributação nos seus produtos, no caso de quem trabalha com empresa, de quem trabalha com indústria, de quem trabalha com prestação de serviço, repassa para o consumidor final. E no final das contas, quem sempre perde com aumento de tributação ou com criação de novos impostos, sempre é o mais pobre. Convocação de concurso emergencial para servidor público federal. Olha, de fato, você tem muitas carências na prestação de serviço de saúde, na prestação de serviço de educação. Faltam profissionais no setor público em diversas áreas do nosso país. Agora, fazer uma convocação emergencial para servidor público federal, justamente aquele que fica mais distante da prestação de serviços, na ponta, e aquele que já recebe os maiores salários, mesmo dentro do setor público, servidor público federal recebe, em média, o dobro do que recebe um servidor público municipal. E é com esse servidor, o mais caro de todos, o que está mais distante da prestação de serviço, na ponta do cidadão, que vai ser a prioridade do aumento de gastos de um eventual terceiro mandato do governo Lula. Revogar a reforma trabalhista, uma coisa que já foi falada várias vezes, o que significa retomar o imposto sindical, fazer com que o trabalhador, mais uma vez, seja obrigado a financiar um sindicato que não o representa, financiar um sindicato que muitas vezes está envolvido com organizações criminosas, um sindicato que não representa suas vontades, não representa, não luta de fato pelo trabalhador, porque hoje, se o trabalhador quer se sindicalizar, se o trabalhador quer financiar o sindicato, excelente, não tem nada de errado em você voluntariamente financiar o sindicato para representar a sua classe, representar os seus interesses. Agora, obrigar o sujeito a financiar o sindicato, aí, é se você está obrigando um negócio, é porque o cara já não está satisfeito com, sei lá, tem um clube do sindicato que ele frequenta, tem um plano de saúde, tem um plano odontológico, não, ele já não precisa oferecer incentivo nenhum, não precisa prestar serviço nenhum para o trabalhador, porque a contribuição vai ser obrigatória. E vamos lembrar que as principais centrais sindicais já declaram abertamente o apoio ao Lula, e é justamente o interesse delas nesse terceiro mandato do governo Lula. Um outro ponto também, né, reforma previdenciária, né, você já tem petista falando em revogar a reforma previdenciária, e num ponto que é a idade mínima, um ponto que a gente debateu tanto aqui no Congresso Nacional, primeiro, como a idade mínima só fez com que a gente diminuísse a desigualdade social dentro do regime previdenciário, porque o mais pobre já sempre se aposentava pela idade mínima, não se aposentava por tempo de contribuição, não se aposentava por tempo de serviço. O que você via é uma realidade, principalmente servidores públicos federais, de quem tinha o trabalho formal a sua vida inteira, de gente que se aposentava aos 50, aos 55 anos, recebendo muito mais do que o trabalhador na ponta que ganhava um salário mínimo, que nunca conseguia comprovar tanto tempo de trabalho e sempre se aposentava pela idade mínima. Ou seja, a gente fazia a elite se aposentar mais cedo, ganhando mais, as custas do trabalhador que recebia um salário mínimo, e é justamente essa realidade que o PT quer fazer voltar. E abertamente falando, olha, se revogar a idade mínima, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que aumentar a alíquota de contribuição. Ou seja, mais uma vez, penalizar principalmente o trabalhador mais pobre, que vai ter que tirar mais do seu salário para pagar a sua aposentadoria na ponta, e pagar, pior, né? Se fosse só a sua aposentadoria, tudo bem. Pagar a aposentadoria de outros que vão trabalhar menos do que ele e vão receber, vão se aposentar mais cedo e recebendo muito mais do que eles. E para finalizar, né? Lembrar da realidade que foi nos deixada pelos governos petistas, né? O Lula está aí prometendo picanha para todo lado, cerveja, né? O pobre fica andando de avião, não quer andar de busão, né? Tenho visto aí algumas propagandas petistas bem apelativas nesse sentido, mas a realidade que nos foi entregue pelos governos petistas foi o seguinte, 2015, 2016, pior crise da história do país até o momento, né? Com quedas de 3,5% e 3,3% do PIB, respectivamente, e que foi superada só pela crise da pandemia, em que a gente perdeu 4,1%. Desemprego. Desemprego, primeiro semestre de 2016, também o pior registrado na história. E a gente recebeu, né? Um país com desemprego em 11,3%, também um dos maiores desempregos da história do país. Inflação, né? Inflação de 10,7%. Para vocês terem uma ideia, a inflação entregue pelo governo Dilma conseguiu ser maior do que a inflação de 2021, o ano que a gente teve que lidar com a pandemia. A Dilma, sem pandemia nenhuma, conseguiu entregar um aumento de preços, uma corrosão do poder de compra do mais pobre, pior do que quando a gente viveu a pandemia em 2021. E um déficit primário, um rombo, né? Passando, endividando já os nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações. Dilma entregou um governo com um déficit primário de 170 bilhões de reais. Porra, tudo isso? Durante o governo Dilma, não só a gente parou de pagar a nossa dívida, como a gente passou a aumentar exponencialmente o quanto os nossos filhos e os nossos netos vão ter que pagar de tributação para pagar a gastança que foi feita durante o governo Dilma e agora querem gastar mais ainda, acabando com a lei de responsabilidade fiscal, acabando com a regra de ouro, acabando com o teto de gastos e tendo um cartão de crédito no seu nome para gastar o quanto eles entenderem e depois pagando juros também que a gente recebeu do governo Dilma de 14% para os bancos ganharem sem risco, lucrarem com a dívida do governo, paga com o dinheiro do seu bolso. Esse é o plano petista na prática. E é isso que precisa ser espalhado, e é isso que precisa ser dito, e é isso que precisa ser relembrado. Toda vez que o Lula vende um país em que está todo mundo todo dia fazendo churrasco, comendo picanha, tomando cerveja e andando de avião, na prática o que foi entregue para a gente foi um país com um aumento, com uma desigualdade social crescente, uma miséria, com uma pobreza crescente, desemprego, inflação, taxa de juros e queda de PIB, uma das piores recessões da história que chegou até a ser comparada com a grande recessão de 1929 nos Estados Unidos. Então isso precisa ser dito e precisa ser espalhado o máximo possível, porque a campanha petista, quanto mais ela fica arrogante, quanto mais ela fica de salto alto, mais ela começa a soltar esses programas econômicos, que são um desastre para o país e que devem ser a pá de cal na candidatura do Lula. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma porra. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto